Pois é, Marcelo, quando a gente fala de transporte clandestino, logo vem à nossa mente aquele ônibus mais velho, que não oferece tanta segurança para o passageiro, muito menos para o motorista, para quem está fazendo o transporte, aquele que tem um preço bem baratinho, diferente às vezes do que é encontrado na rodoviária, que tem todos os impostos, que garante a segurança do passageiro. Vamos entender direitinho o que caracteriza um transporte clandestino. Eu estou aqui com o Eduardo Silva, ele é fiscal da NTT. Eduardo, vamos começar explicando então o que é um transporte clandestino. A pessoa bate o olho ali e já consegue identificar. Bom dia. O transporte clandestino geralmente é oferecido a preços módicos, do qual é aquele famoso barato que sai caro. São ônibus em péssimo estado de conservação, motoristas incapacitados sem ter curso, motoristas conduzindo veículo acima do horário permitido. A gente verifica pneus em péssimo estado de condição, extintores vencidos, parabrisas trincados, sem documentação, sem inspeção técnica suficiente para poder prestar esse serviço, porque é um serviço público que a administração delega ao particular. A gente está falando de uma fiscalização mais intensa, mas esse é um trabalho constante. É um trabalho constante, porque nós temos três objetivos. Fiscalizar o transporte regular, que é esse que é atendido nos terminais rodoviários. O de fretamento, que é o famoso turismo, e o clandestino. Então a gente também fiscaliza aqui. Tanto é verdade que quando a gente verificar alguma irregularidade dentro do terminal, esses veículos são retidos para trocar um pneu, para trocar um extintor. Então o foco principal é o combate ao transporte clandestino, uma vez que a gente tem visa resguardar a incolumidade e a segurança dos usuários. Mas aqui também no terminal, como os principais terminais do país sempre vão ter uma fiscalização da NTT, constantemente esses veículos estão sendo fiscalizados. O que acontece com aquela pessoa que organiza um transporte clandestino? Que é dono do ônibus, que está ali chamando essas pessoas para fazerem essa viagem, às vezes acaba levando muita gente. O que acontece? Ela está sujeita à penalidade prevista no decreto 2521, barra 98, que vai, principalmente, se tratando de transporte clandestino, ele vai ser apreendido, esse veículo será apreendido. E o passageiro? Porque na maioria das vezes o passageiro já desconfia, né? Está barato demais, é clandestino. Ou não, às vezes é a primeira vez que ele vai viajar de ônibus ali, acha o preço conveniente e paga. O que o passageiro tem que se atentar? No que ele tem que ficar de olho? Ele tem que se atentar no seguinte aspecto. Se a passagem é muito pequena, já tem alguma coisa errada aí. Se o embarque está sendo dado em lugares ermos, em postos de gasolina, longe do terminal rodoviário, já é outro indício que também possa caracterizar um transporte clandestino. Se verificar que o motorista não tem, a gente vê motorista dirigindo de chinela havaiana. Então, se a gente verificar certos requisitos que você não vê no transporte regular, há um grande indício que seja um transporte clandestino. E aí deixa de embarcar porque é perigoso para a pessoa, né? Com certeza. Nós estamos vendo aí alguns exemplos de pessoas que dribam a fiscalização e que esses veículos se envolvem em acidente. Sem fã na vida de várias pessoas. Marcelo, tem uma perguntinha, já te repasso. Oi, Marcelo. Uma dúvida aqui com relação aos aplicativos, né? Tem aplicativos agora surgindo em que o passageiro contrata ali, compra uma passagem, fazer uma viagem, por exemplo, de Goiânia a Belo Horizonte. Isso é permitido ou também é um tipo de transporte clandestino? Obrigado. Obrigado. Obrigado.